Com uma receita caprichada, tudo bom Franchioli? É um prazer, ótimo, graças a Deus. Vocês estão vendo o Franchioli assim, agora, tá? Porque ele vai cozinhar, mas aguarde. E em breve teremos uma transformação jamais vista na televisão brasileira. Inclusive nem eu vi. Franchioli se tornará aguarde, não vou falar muito. E o que teremos Franchioli hoje? Vamos fazer uma berinjela à moda italiana ou como um descendente de italiano faria, né? É uma sugestão, que é a parmegiana, né? Tá bonita, hein? Isso, exatamente, Promella. É uma receita de uma berinjela com carne moída, mussarela. Uma receita simples, que é fácil de fazer, né? É prato principal, então. Tem carne moída com uma berinjela. É, uma berinjela dessa, você pode acompanhar com arrozinho, né, tal. Até com uma massa, mas só uma berinjela dessa, ela é grande, né? Enorme. É, o pessoal comer uma dessa, eu acho que é uma refeição. Inclusive a gente faz esse prato acompanhado com uma massinha, né, tal. Hum, um arroz também é gostoso. Um arroz, é, um prato executivo, né? Muito bom. Vamos à receita, então? Vamos lá, Pony. Anote aí o que você precisa. São três berinjelas, 500 gramas de carne moída, cheiro verde, pimenta do reino, sal, molho de tomate, 300 gramas de mussarela, orégano, duas cebolas picadas, alho triturado, azeite e farinha de rosca ou um pão italiano umedecido pra gente empanar a berinjela, é isso? Não, não, Pamela, esse aqui, ó, tá vendo, eu trouxe o pão, já pro pessoal, eu tenho me apegado muito em as pessoas não jogarem pão fora, né? Aliás, nenhum, nenhum alimento, mas principalmente o pão, ó, sobrou, ó, isso aqui é o miolo do pão, ó, aí a gente vai misturar na carne, quando for ali, pra dar liga, né? Na hora da gente rechear a berinjela, ela não se desmanchar na hora de servir, né, essa é a função do pão, né? Pode ser o pão italiano? Esse é o italiano? Esse é o italiano, pode ser o pão francês, pode ser sim, eu não recomendo muito o pão de forma, porque ele é um pouquinho adocicado, né? Não que vai alterar muito a receita, mas se tiver também, tiver perto da validade, não perda, não perda, sabe o que eu vi, inclusive, que dá pra usar, não na sua receita, mas em outras, pipoca, sabe quando sobra pipoca? Dá pra triturar e fazer farinha de pipoca. Sim, inclusive, eu acompanho lá, você tá inventando cada coisa. É, eu gosto de inventar moda. Olha! E vamos inventar moda aqui, por onde começamos? Ó, então, eu vou abrir aqui só pro pessoal ver. É, tem uma breve... Ah, uma técnica. É, é, é bem simples, né? Tem que tomar, ó, eu higienizei primeiro, sempre lavar, né, o vegetal. Aí, ó, pessoal, a berinjela tem que tomar cuidado, que às vezes ela tem uns bichinhos, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aí, você é pego pelo bicho, né? Aí a gente divide ela no meio, ó. E pegue, então, uma berinjela grande, né? É, é. Pra ter bastante espaço pra rechear. Exatamente. Aí, como é que a gente faz, ó? A gente retira essa polpa da berinjela. E eu usei, Pamela, micro-ondas pra cozinhar. A gente tá fazendo tudo pro pessoal em casa não gastar tanto tempo, porque antes a gente fervia, né? Agora a gente faz de um modo mais simples, mais rápido. Ótimo! Essas dicas são sempre muito bem-vindas. É, hoje em dia o pessoal não tem mais tempo, tá todo mundo na correria aí, pelo tempo perdido, né? Aí, com essas coisas todas que tivemos, né? Vocês conseguiram ver? O Frantiu, ele fez quadradinhos, ó, com a berinjela, pra tirar com facilidade. Ou se você quiser, você tira direto com a colher, vai raspando e tira, ó. Eu só tô mostrando assim, pra você ver o que é simples, ó. Não tem muito o que... É, ó. Ou se não, ó... E essa berinjela tá in natura? In natura. In natura. Essa tá cru. Aí, como é que faz? A gente vai tirar toda essa polpa aqui, ó. E nós vamos usar essa polpa, pessoal. Não é pra jogar fora, ó. Vai raspar. Se quiser raspar direto, só fazer assim, ó. Toma, ela... De jeito mais simples, né? Ah, tá bom. Só puxar. Eu fiz assim, ó. Tá vendo? Ela sai inteirinha, ó. Ah, é assim. É bem simples. É bem mais simples, né? É que eu queria mostrar pra... Pra o pessoal que tem mais idade, assim. Às vezes, acho que... E não precisa pôr muita força. Não é nada disso. E ela escurece, ó. Tá vendo? A gente tirou. Na hora, né? Ela escureceu. Ela escurece. Ela escurece rápido. Então, é normal. Ó, é isso aqui, pessoal. Fiz dois modos. O pessoal em casa vê que dá pra fazer dos dois modos. Dois barquinhos de meninjela. É, os dois barquinhos, ó. Aqui é uma das meninjelas, das três lá. Aí, o que que faz? A gente coloca num saquinho plástico. Eu faço assim, né? Coloco num saquinho plástico. Ó, eu ponho num saquinho plástico normal. Tá. No meu micro-ondas dá, e o do HZ dá, que essa aqui eu fiz aqui, né? Aí, você coloca num saquinho. Aqueles de congelamento? Aqueles transparentes? Exatamente. Aquele saquinho transparente, eu coloquei 15 minutos. 15 minutos? Mais ou menos. Você calcula. De uma vez só? É, de uma vez. Ó, você vai dando uma olhada, que depende do micro-ondas, a potência, né? Tá. Que você coloca, né? Eu pus uma potência média. Aí, você coloca no micro-ondas, né? E fica assim, ó. Já tá pronta pra fechar. E posso colocar várias nesse mesmo saquinho plástico? Eu coloquei duas em cada saquinho. Tá, perfeito. Eu coloquei duas. Aí, ô, Sandreca. Boa tarde, Sandrinha. Tá linda a Sandrinha também, toda elegante de preto do rock. Será que ela vai dançar, né? Você vai dançar, Sandrinha? Você gosta de Elvis? Eu gosto do Elvis. Pronto, então eu tô dando muito Elvis. Inclusive, ela tava mostrando todos os vídeos dele. É. Ah, é? Maravilhoso. Sandrinha vai dançar com a gente, então. Olha, tá vendo, ó? Ah, essa eu não perco. Bom, então vamos pro recheio, Pamela. Vamos pro recheio. Vamos começar aqui com o azeite, ó. Sempre o azeite? É, ó, eu sempre uso azeite, né? Eu sempre falo, tem economias que não adianta. Ai, traz tanto sabor, né? É, e olha, eu vou te falar. Tem azeite aí, Pamela, que não tá caro. Tá, é um preço legal, né? Porque se você for ver, o óleo ficou, se você comparar... O óleo não tá tão caro, né? Muito. Tá tudo caro, né, Prontioli? Tá tudo caro. Por isso que é bacana aprender técnicas de reaproveitamento, como você trouxe, usar o pão. Exato, não perder nada, a gente não pode perder. Não dá pra desperdiçar. Não dá. Ó, essa do pão, eu nunca fiz isso, porque eu nasci já numa criação que pão é pecado jogar fora, entendeu? Eu sempre tive essa criação. Mas, ultimamente, jogar qualquer produto que esteja bom é muito ruim. Ó, aí a gente começa sempre com a cebola, que ela sai mais água, né? Ontem nós aprendemos aqui no Mulheres a fazer compota, conserva, sabe? Conserva. Super legal. Ai, que delícia. Nossa, que pauta fantástica. É mesmo, eu ontem não pude ver. Porque aí você compra uma quantidade grande de frutas, por exemplo, né? Exato, aí não estaca. E aí não deixa perder, faz a compota. Excelente ideia. Tem no YouTube do Mulheres. Eu vou ver. Eu vou ver quem que fez. Eu gosto de aprender, né? A gente tá na vida aqui pra aprender, né? Sempre. E até a morte a gente tá aprendendo, né? Eu acho assim. Aí a gente... Eu sempre gosto de colocar um pouquinho de sal na cebola pra sair realmente toda a água dela, todo o líquido, né? Depois a gente vai pôr mais sal na hora de entrar a carne. O alho você não colocou ainda? É, agora já vamos pro alho. Vamos colocar o alho. Que é aquele alho triturado. Eu coloquei um pouquinho mais de azeite aqui, ó. Muito sabor, então. É. Esse é o perfume da fome, não é? Você começa a fazer essa friturinha em casa, todo mundo já fez com fome. Olha, eu vou te falar uma coisa, Pamela, na minha opinião. O cheiro do alho fritando é mais gostoso que o alho. É impressionante. Você acha? Ah, eu adoro o alho também. Nossa, eu adoro. Mas o cheiro do alho fritando. Duas coisas que eu adoro, o cheiro é o alho e o café. O café. Nossa, fazendo o café. Nossa, café é muito bom. Que coisa gostosa. Também gosto. Aí a gente aqui, ó, deixa dar aquela... Aqui, ó, o que nós vamos fazer, Pamela? A gente vai pegar, vai cortar... Na verdade, essa aqui eu já trouxe cortada, eu vou cortar essa aqui pro pessoal ver, ó. Porque a gente vai usar tudo. Vai usar nesse recheio da berinjela, né? A polpa volta pra berinjela. Volta pra berinjela. Repaginada. Exatamente, é. Bem picadinha, né? Ah, importante falar, eu não coloquei água, nada, né? Não coloquei, desculpa, não coloquei sal na berinjela, né? Você só colocou num saquinho de congelamento micro-ondas? Micro-ondas, só. Nada mais. Aí já vamos colocar a carne aqui. Qual carne que você tá usando? Eu tô usando o assém, que eu indico o assém, inclusive, né? Por ser mais gostoso pra essa receita e por ser também mais barato, né? Perfeito. Ele é mais barato o assém do que as outras carnes, né? Meio quilo, então, de carne. É, na verdade aqui, Pamela, é... Você, eu sempre falo, o pessoal tem que calcular o tamanho da berinjela. Tipo aqui, ó, eu trouxe uma menor. Tá vendo, ó? Depende, ó, e essa já é grandona, ó. Então aí você calcula, né, pessoal? Ah, não, eu vou usar tanto. Aí você tem que ver, né, dá uma... Sim. Desoiada, né? Tem que, tem que, tem que de acordo com o seu ingrediente, né? Exatamente, é. E o queijo que vai segurar esse, esse recheio na berinjela? É, ou vai ser o, o, o miolo do pão, né, ó. E pode ser a farinha de rosca, né? Não, eu digo o queijo que você vai colocar. Ah, sim. Que vai fazer com que fique no lugar. Isso, a mussarela, né? A mussarela. Pra ela dar aquela gratinada, né? Então é, ela fica... Fica saborosa. E aqui, ó, a gente vai colocar... Opa! Tem problema não, a gente já pega. E vamos colocar um pouquinho dessa pimenta, que dá um sabor especial. Pimenta do reino, né? A carne, é, também sai, sai um pouco de líquido. E aqui a gente vai... Eu vou deixar você chegar no ponto da carne. Vamos voltar pra nossa berinjela. A Franchiuri estava refogando a carne moída. É, então, ó. Ó, que bonito. Ó, vamos lá, ó. Se a gente, ó, aqui, ó, vamos temperar, eu vou mostrar pra vocês por que tem que colocar o pão, ó. Eu tô colocando aqui o orégano. E vamos corrigir aqui, ó, com sal, né? Que a gente só colocou o sal na cebola, por enquanto. O pão, ele vai diminuir um pouco dessa umidade também? Exatamente. Porque senão, o que vai acontecer? É, na hora que você rechear ela, ela vai, na hora que você corta, ela desmancha tudo. Vai desmontar, né? É. Aí a gente vai colocar a polpa da berinjela, ó. Vamos mexer aqui, ó. Nossa, é gostoso fazer uma massa também com esse recheio, hein, Franchiuri? Ah, sem dúvida. Nossa. Você pode criar um molho, né? Não é? Diferente. A gente passa lá no nosso rodízio uma massa que a gente chama melanzane. Melanzane quer dizer berinjela italiana, né? O molho feito com a berinjela. Muito gostoso, pessoal. É, curte bastante essa receita que a gente prepara lá, né? Ah, eu gosto demais de berinjela. E aqui, ó, vamos lá, ó. Tá vendo, ó? Se fizesse assim, ó, aí se você for rechear direto, o que vai acontecer? Ela vai, na hora que você cortar, ela vai se abrir toda. Não vai ficar um prato bonito. Não vai ficar desse jeitinho, né? Exatamente, ó. Você colocando o pão aí, Traquinas, ó. Aí, ó, a gente vai colocar o pão. Mas você pode pôr farinha de rosca, né? Mas a gente vai colocar o miolinho do pão que a gente ralou. Sem contar que rende mais. É. A gente só ralou ele, né, rende mais, exatamente. Que bonito. Aí a gente vai agregar aqui, ó. E é um prato rápido, Franchule. É um pratinho rápido, é, de fazer. Aí, depois dessa etapa aqui, Pamela, é só colocar um pouquinho no forno e já, mais ou menos, uns 10 minutos, forno 180 graus, finaliza a receita. Simples, é uma receita fácil, né? É o tempo de gratinar mesmo o queijo, certo? Exatamente, é. Se quiser, olha, se quiser até colocar no micro-ondas, pode. E se eu não quiser utilizar o micro-ondas no preparo inicial que você trouxe aqui? Eu posso fazer no forno? Pode, não. Aí você tem que fazer na água fervendo. Na água fervendo. É, no forno não, porque aí ela vai cozinhar, né, não vai ficar legal. Aí eu coloco na água por quanto tempo? Deixa a água fervendo, você deixa mais ou menos uns 7 minutos na água, mas assim, pra baixo, né, a casca fica pra cima. Sim. E a berinjela pra baixo. Pra amolecer a berinjela, aí você tira mais ou menos 7 minutos. 7 minutinhos depois que ferveu a água. Exatamente, é. Quem não tiver, né, o micro-ondas, ou não tiver com a luz cortada, né, esse tempo agora, né, a gente tem que pensar em tudo, né, Pamela? Tem que pensar em todas as possibilidades. É. Ó, aqui, ó, Sandreca, eu acho que vai precisar um pouquinho mais de pão, ó. É. Eu trouxe, eu deixei, eu tirei um pouco, mas na verdade ele vai... Eu gostei do apelido que você deu pra Sandrinha. Sandreca. Mas você sabe que eu tenho uma irmã que se chama Sandra, né, Pamela? E eu chamo ela de Sandreca. Ah, então é uma coisa mesmo. E a Sandra, desde que eu venho aqui na Gazeta, eu chamo ela de Sandreca. Ela me ensinou muita coisa já, a Sandra, a Sandreca. A Sandrinha ensina demais pra gente mesmo. É, a Sandra é. A Sandrinha é a Sandreca, né, Sandrinha? Eu chamo ela de Sandreca, é. Todo mundo chama de Sandrinha, eu chamo de Sandreca. E aqui vamos colocar a salsinha, ó, pessoal. Cheiro verde, na verdade. O frescor. Você percebe, aí o pessoal em casa deve ficar, ah, mas quanto que é de pão? É só você ver que ela tá dando liga, ó, ela não tá, não tá ficando solta. Certo. Né? Aí já tá pronta, ó. Aqui a gente já repara que ela tá pronta. Aí vamos colocar num bol pra gente rechear, ó. Vamos lá. Então quando a carne ficar assim mais firminha é o ponto certo? É o ponto certo, é. Essa é a quantidade de pão. Aí, ó. Aí, Pamela, aqui, ó. Nossa, que delícia. Dá uma mexidinha, tá vendo, ó, pessoal? O ponto certinho pra gente rechear as nossas berinjelas. Essa quantidade aqui, ó, vai dar pra rechear umas oito da grande, né? Nas oito berinjelas grandes. Com os 500 gramas de carne ou você usou mais? Não, eu usei 500 gramas, pesado. Ah, você usou mais. É que, na verdade, é o seguinte, eu cortei só duas, né, berinjela, vai ficar, então, duas metade, né? A gente vai usar duas metades. E tem mais uma grande. Aí, como eu falei no começo, vocês vejam o tamanho da berinjela e vocês calculem aí o tanto de carne que vai usar. E olha que legal, ficou bem firminho, né? Fica bem firminho. E, ó, tá vendo? Essa é a grande, é o grande segredo do pão, né? É de fazer essa... E fica assim, ó, bem recheada, né, pessoal? Linda! Tem que ser bem recheada, senão perde toda a... Perde toda a graça, né? Ah, sem dúvida! Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, vamos fazer... Vamos fazer aqui, ó, que vai mais rápido, ó. Sandreca, ó. A gente vai fazer como na padaria, né? Como lá na cantina. A gente vai fazer em séries. Produção em séries. Em séries. Quando a gente tá assim em cozinha, tem que ser uma coisa rápida, né? Não pode... Não, mas adorei essa receita, é super rápida. É rápida, mas é pra gente fazer todas elas, ó, fazendo no modo mais rápido. E é legal essa receita o seguinte, Pamela. Você deixa estriar, vamos supor, você fala assim, ah, eu vou comer só domingo. Você pode congelar. Posso congelar? Coloca num saco plástico. Já recheada assim. Já recheada. E congela. Primeiro põe na geladeira, deixa estriar bem. Aí você pode congelar. Ela dura um mês. Pelo menos um mês congelada, essa receita. Perfeito. Né? Olha aí, ó. Que bacana, ó. Aí eu... Não, você dá pra caprichar na quantidade mesmo de recheio. Não, é caprichado. Ele não desmonta. Não, desmonta e é assim, você vai comer uma berinjela, um prato bem feito, né? Você vai chegar lá, é só um... Aí vamos pegar aqui uma concha, ó. O molhinho é aquele molho que a gente faz, né? Quem... Eu gosto do molho... Eu gosto de fazer o molho, eu não gosto da polpa mesmo, né? Não vai cair tudo, Franchiuli? Não, não vai. A Sandrinha tá nervosa ali. A Sandrinha, ela fica... A Sandrinha é o jeito dela, eu já conheço faz tempo. É? Quando eu venho, ela põe... Aí ela vai... Quando a Sandrinha coloca a mãozinha... Ah, é verdade, é verdade, ó. Preocupação total. Não, é porque... Eu queria que você fizesse aqui, ó. É, mas você sabe o que eu analisei, Sandreca? É que não vai caber. Eu põe pra você. Não vai caber. Aqui. A gente dá um jeito que cabe, Sandreca. Ótimo, tá tudo certo. O pessoal de casa está entendendo o processo. Isso, Sandrinha. É assim, ó. Tadinho. É uma bênção esse menino. A Sandrinha é uma figura, viu? Não, tá resolvido. É que eu tava pondo ali, porque eu falei assim, pra não ficar apertado, né? Deixa eu tirar daqui, ó, pros pessoal de casa conseguirem ver bem esse momento do molho, ó. Foi. Ó, aí a gente vai colocar aqui, ó. Molho ao sugo. Molho ao sugo, é. Eu não gosto de usar a polpa, sabe? Eu faço o molho mesmo. Agora quem gostar, né? Ah, não. Molho caseirinho é o mais gostoso. Ah, é outra coisa, né? Eu acho que é o diferencial. Aí é o momento finale, que a gente coloca bastante mozzarella. Você fala italiano, Franchioli? Ó, eu entendo bem. Entendo bem. Agora, falar, eu erro muito. Inclusive até o português, né? Então eu prefiro não tentar. O Ocimar disse que hoje você vai conversar com o Elvis, mas em inglês. I don't speak in English. É. Ah, mas falou direitinho. I don't know. É a única coisa que eu sei. Fala em italiano com o Elvis, vai que ele entende. Ah, é assim, quando eu vou, quando eu vou assim, tipo, eu já tive algumas vezes nos Estados Unidos, Orlando e tal, eu falo italiano, quando eles querem entender, né? E dá certo? Não. Aí a Flávia, que ela fala inglês, aí ela fala, eles dão risada, meus filhos. Como é que fala? Que prato gostoso em italiano. Eu falo assim, mande aqui de fabene, belo. Chega lá e faz aquela confusão. E tá resolvido, tá pronto. Tá resolvido. Tá pronto, tá pronto. Que falta, Franchioli? Gratinado? Agora, já, é, agora aqui, ó, pessoal, é 20 minutos no forno, a 180 graus, tá pronto o nosso prato, que ficará dessa forma aqui, ó. Já temos um pronto, vamos ver. Ai, que bonito! É sucesso total, ó, Pâmela. Nossa, é sucesso total mesmo. Olha aí, ó. Ainda bem que eu só comi salada, eu tenho falado isso todos os dias. É, a Pâmela, né? Que eu como só uma saladinha, a gente entra no ar. Porque eu como bastante, não problema, né? Porque aqui come muito, e só comida boa. É, toda hora é comer, eu percebo, né? É muito bom. Hoje ainda vai ter um bolo quebra-queixo. Quebra-queixo, eu vi a moça, a minha chefe fazendo, né? A Línea Zevedo, vai ensinar pra gente a receita. Ó, aqui, ó, ali na nossa cantina, a gente serve aqui, e aqui a gente serve uma massa. É um prato executivo, ao invés de você. Nossa! Imagina eu voltar a trabalhar depois disso. Chocô, pô, pô. Pior que tem gente que come. Minha nossa. Tudo. Olha só. Que bela, beninjela. Nossa, tá muito bonito mesmo. E fica excelente. Que ajuda aqui, ó, pronto. Obrigado, Pâmela. E foi, maravilhoso. Eu gosto de colocar esse molinho. Com certeza. Pode colocar bastante no meu. Esse queijinho todo aí caiu também, ó, passa pra cá. Essa é a parte gostosa, né? Essa é a parte boa. Aí, ó, que sucesso, hein? Que lindo! Ficou bom, Pâmela? Perfeito. Franchuli, organize nossa mesa, então. Pode deixar comigo. E aí a gente já se encontra lá. Combinado? Eu vou colocar até uma fatia de pão ao lado pra chuchar a brinca. Faça isso, um azeitinho pra gente comer pão. Mesa? Ai, Franchuli, que educado. Muito obrigada. Ah, eu sempre faço assim. Eles não estão lindos? Estão bonitinhos. Estamos. Estamos de duplinha. Ah, é, nós estamos acordando, Heitor. Eles estão muito lindos. Lindos e vermelhos. Lindos e vermelhos. Lindos e o negocinho vermelho na cabeça. E a make da tia hoje, a maquilagem dela. Olha que linda. E a maquilagem quem fez foi o Frederico. Fred. Que apreciou. Ficou linda. Ficou linda. Obrigada, Camilinha. Só você mesmo, viu? Esse é o anjo. É linda. É, é, é. E vamos então de berinjela recheada. Vamos. Tá linda a berinjela, hein? Nossa. Tá linda demais. Linda demais. Tem recheio nessa berinjela, viu? E eu gosto que tem esse queijo, que o Francisco, os queijos dele é muito bons. É mesmo. Obrigado. Nossa senhora, é tudo delicioso. E o pãozinho também é bom demais, né? Nossa, olha. Aqui, ó. Aqui, pra. Que delícia. A turma do switcher, mas que coisa. Como eles fazem direitinho, né? O quê? Eles que fazem lá embaixo, você sabia? Sim. O Cibar Liga, o microfone, eles fazem tudo junto. A luma, a sá, o carinho. Entendi, entendi. É uma orquestra. Não é um efeito sonoro. Não, não. Eles fazem ao vivo, toda vez. Que delícia, Franchuli. Tá bom. Nossa, ainda mais hoje que estriou. É mesmo, né? Aquela comidinha que dá um conforto, né? É verdade. Uma ótima pedida. Eu acho que fica gostoso essa receita. Nossa, e essa carninha tá super bem temperada. Tá bom, Tiago? Tá maravilhosa. Eu também gosto. E é recheado mesmo, né? Muito recheado. Nossa senhora. Quando eu perguntei, é prato principal? Temos a resposta, né? Super. Nem precisa de nenhum acompanhamento aqui, é só berinjela mesmo. E os pratos do Francisco, né? Que ele vem que vem que já é recheado mesmo, né? Não tem... Sem dó, né? Não tem miséria. Ele colocou o pão amanhecido pra conseguir dar liga. E aí ele foi fazendo uma montanha na berinjela. Montinho, né? Ah, meu pai dizia assim, né? Você quer deixar um italiano feliz? Dá uma caixa de berinjela. Ah, é? A berinjela adora berinjela. É mesmo? Eu não sabia, Francisco. Faz berinjela caponata, berinjela napolitana, berinjela recheada. Ai, é? Cadê o Vitor? Descobriu que o Vitor é italiano. Mas ele tem a sentença mesmo, Vitor. É o Vitor, o produtor, ele é italiano. Ele gosta que eu faça berinjela. Porque ele vinha e mexe ter uma berinjela aqui na culinária. Ele só não deixa eu fazer antifasto. Não deixa. Por enquanto ele não deixou. Não, mas por quê? Faz 12 anos. Ah, mas o Vitor é o amor. Ele disse que ele não dá o Jux. O bom é que o Frank Tulli é honesto. É. Não, mas eu não entendo em TV. Eu só venho fazer receita, né? Se ele fala é porque ele realmente não dá, né? Então a gente faz o que o pessoal mais gosta, né? Mas a gente ama berinjela. Ah, eu também, ó. E assim, recheada. Muito gostoso mesmo. Lasanha de berinjela também é um clássico? Ou foi a gente que inventou aqui no Brasil? Porque brasileiro também adapta, né, as receitas? Adapta. Você falou uma coisa que precisa ser falada há tempos. Tem muita gente que fica falando... Ah, não, porque esse nome não... Aqui no Brasil, os descendentes de italiano mudaram alguns nomes de receita. Aí eu falo, mas não é italiano, né? Pessoal, tem coisas que mudaram no Brasil. O nome, inclusive, né? O taralo, que é a peticaterne, depende da região, chama de peticaterne. Grande taralo. É, o grande, né? E tem um que é menorzinho. Todos os tamanhos, é isso? O quê? Uhum. Entendi. Não, é que o taralo... O que é o taralo? O amigo meu, não é? Não. Eu conheço o taralo, o amigo meu. Sim, tem um chefe. Grande taralo. É, tem um chefe também que é o taralo. Grande Aurélio, grande taralo. Não começa. Ah, que a Emilia tem surpresa hoje. Mas é um biscoito. É verdade. É bem duro, inclusive, o taralo. Você tem que quebrar na mão e o pessoal molha na Itália, molha no rio. Eu acho que eu nunca experimentei, taralho. Eu acho que eu também não. É um biscoito que você quebra ele, você morder assim, quebra o dente. Você tem que quebrar ele. Ô, louco. Mas quem a gente faz na padaria, só quem é realmente italiano e descendentes que comem. O brasileiro não é acostumado a comer. Mas mudou o nome, Francisco? Chama taralo e mudou o nome? Não, eu não entendi. Não, depende da região da Itália, né? Muda de nome. Tem regiões que chamam de pticatele. Enfim, então essa discussão aí fica, às vezes o pessoal pega no meu pé. Não, não adianta, tá lá. Depende da região. Depende da região, né? Então é bom a gente falar. Então não é que é a moda italiana. A berinjela pode ser feita de vários tipos, né? Agora, quer matar um italiano é botar uma macarronada no prato e cortar com garrafa. E quando você faz, 14 italianos caem mortos lá na Itália. Não, 14 é no começo de pegar a faca, né? Isso é mais de mil. Na hora que cortou, já é mil. Não, aí já perde até o interesse pelo prato, né? Vai embora. Vai embora. E vai de cozinhar também, né? Que não pode. Nossa senhora, se quebrar o espaguete na hora de cozinhar, o italiano é irreverente, paisano, tudo bem, ó. Mas o ketchup na pizza é bom, Franchioli. Ai, Tutu. É uma delícia. É, Tutu, eu sou um tipo de... Eu também não gosto, hein, Tutu. Eu amo. Tutu, eu vou falar. Você está morando no Rio de Janeiro, ele se gosta, né? Eu respeito o gosto, o gênio, tudo. Ai, que bonitinho. Mas se você comer ao meu lado, não tem problema. Agora, se você colocar na minha pizza, eu vou ficar muito nervoso. Se for na minha casa, vai ser pizza com ketchup. Franchioli está certo, cada um come do jeito que quiser. É, faz o que quiser. Tá certo. Se a pessoa gosta, paciência, né? Paciência. Não, mas não é, né? E conhecimento é algo que não falta para o Franchioli. Vou passar o contato dele para você aí de casa. Esse homem cozinha muito bem, sabe de tudo quando o assunto é comida italiana. O arroba dele é franciuli14. Franciuli com dois L's, tá? E o WhatsApp é o 11-3105-3215. 3-105-3215. Sempre com receitas gostosas e pratos curiosos. Sempre arrasando, né, Franchioli? Amamos você. Parabéns, Pramila. Sucesso total. Sucesso total. É um prazer sempre estar com vocês aqui, né? Como eu sempre digo. Estamos ali na padaria e cantina 14 de julho. Todos os dias abre, né? A cantina só não abre na segunda, mas a padaria abre. De terça a sexta-feira tem o rodízio, tem pratos executivo e pratos à la carte. Já no sábado e domingo, abrimos às 11h30, às 18h. A cantina com o rodízio super especial. Vem aquela barca de provolone. Frango na champanhe. Frango na champanhe. Vem a porqueta. Perna, pernil, porpetinha, enfim, uma infinidade, né, de produtos. Olha, tá vindo bastante gente, tá voltando ao normal. E eu vou deixar meu Instagram, franchioli14, né? Sigam lá a gente, que sempre a gente faz live falando, mostrando as coisas que a gente tá fazendo, né? E tem bastante gente a entrada. E o nosso telefone, pessoal, liga lá. Faça o seu pedido, 3105-3215. Pronto. Pronto, tá ótimo, né, Fami? E o Franchioli não vai embora, gente. O Franchioli vai agora passar por uma transformação. Ah, é? E vai retornar para esse programa como um novo homem. Ah, ele vai fazer com o Serginho Rezende? Vai cortar o cabelo? Detalhes eu não tenho. Não tem, Camirinha? Detalhes eu não tenho. Você aceita um canole para ele fazer um brinde? Eu aceito um canole, com certeza. Olha, leva para a sua mãe. Levo. A tia. Oi, obrigada, lindo. Pronto. O Tutu. Obrigada. O Tutu. A tia quer mais? Pode pegar. O Zé do Cachão pediu lá. O Zé do Cachão? Quer dizer, o Silvio Rezende. Confundindo ele com o Zé do Cachão. É um roqueiro. É um roqueiro. É um roqueiro. Ele tá góspio. Perdão, perdão. Gótico. É gótico. Tá góspio. Tá góspio. Ele foi na marcha. É gótico que chama. Ah, e saúde, Deus. Um brinde à vida e à paz. Saúde. Saúde a vocês. Saúde pra todos nós. Saúde, pessoal. Obrigado. Frantulha, até já. Até já. Pra dançar, né, pô. Bora. Vamos. Tutu. Vem, Heitor. Me acompanhe. Até já, Francisco. Inscreva-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto